Já diz que tá no engate, o destino claro é Guarujá A prancha do lado da Ducati, o boy tá lá na Audi Sete gata doida pra aceitar E a Oakley da Lady Esmeralda, tal da Black é fraude Já farei o boné, Sérgio Carr Xandom é a nossa champanhe, amor é só de mãe É de levo só pra esquentar, vai! Se a vida é louca, eu sou mais louco ainda Minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher, se viga Olha o retorno, papo de estoura, ó nóis aí de novo Se a vida é louca, eu sou mais louco ainda Minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher, se viga Segura o retorno, papo de estoura, ó nóis aí de novo É isso aí rapaziada, logo mais MC Rodolfio, junto com meu mano, o boy do charme Conexão São Paulo, embaixada Santista Tamo junto, vai segurando, hein? Valeu, mulher!